Bem-vindo à aula 3. Essa aqui é a última aula do penúltimo módulo. Nós vamos falar sobre hospital. Hospital ou hospital. Hospital. Você pode ouvir das duas formas. Nós vamos falar hoje sobre situações que se passam em hospitais. Claro que numa viagem a gente não programa que algo dê errado no sentido da saúde, mas a gente tem que estar preparado para todas as possibilidades. Então a gente vai passar aqui com você, a gente vai aprender algumas formas de se virar em situações em que você precise relatar que tem alguma coisa errada com você ou com o seu corpo, tá bom? Então vamos lá. Hospital or hospital. Bom, e nessa situação de hospital existem dois profissionais que são essenciais para que a gente saia se sentindo melhor desses ambientes. Um é a enfermeira ou o enfermeiro, sem definir gênero. Então, nurse. Nurse. Ok? O outro profissional é o doctor. Doctor. Bom, a pronúncia de doctor para o inglês britânico é mais fechadinha. Então você pode ouvir doctor, doctor, doctor. O inglês americano, quando a gente tem um O entre duas consoantes, ele soa uma coisinha mais aberta. Então, por isso que você escuta muitas vezes o cara dizer I have a job, I have a job e não necessariamente job, tá? Então você pode ouvir o americano dizendo doctor, doctor. Um pouquinho mais aberto do que dó, tá? Beleza. Então vamos caminhando. Vamos para as frases principais. Existirão frases que você vai precisar dizer para que o seu atendimento seja o mais rápido possível, caso você precise de um atendimento médico. E uma delas é você perguntar para alguém que está passando na rua qual é o hospital mais próximo daqui. Daí você vai dizer dessa forma. Where is the nearest hospital? Where is the nearest hospital? Qual o hospital mais próximo? Where is the nearest hospital or hospital, ok? Você precisa também dizer que você está doente. Então você diz I'm sick. I'm sick. Estou utilizando o verbo to be aqui, certo? Eu estou doente. I'm sick. I'm sick. Muito bom. E aí se você precisar dizer que você... Ai meu Deus, lembrei, eu estou tomando uma medicação para uma determinada, né? Uma determinada, uma determinada doença. Então você vai precisar dizer isso. Aí você vai dizer assim, ó. I'm on medication too. I'm on medication too. Rapidinho fica. I'm on medication too. Eu estou em medicação para... Para... Eu estou tomando uma medicação para isso. Se você precisar dizer que você é alérgico a alguma coisa, você vai dizer I'm allergic too. I'm allergic too. I'm allergic too. Eu sou alérgico a... Certo? Bom, chegando no hospital, normalmente a gente passa por aquela sessão de triagem, né? Onde você conversa com a recepcionista. E é aqui nesse momento que você vai precisar relembrar. Então se você já esqueceu, volta lá no módulo 1, na parte em que nós falamos sobre personal information. Porque provavelmente nessa situação você vai precisar dar as suas informações pessoais. Tá? Então você... O que você pode ouvir em situações como essa? Você pode ouvir a atendente te perguntando o seguinte. O que você precisa ver um médico hoje? No sentido de o que você está sentindo, o que está se passando com você, tá? Nesse sentido. Então você pode ouvir ela te perguntando. What do you need to see a doctor today? What do you need to see a doctor today? Devagarzinho. What do you need to see a doctor today? What do you need to see a doctor today? O que você precisa ver um médico hoje? Ela pode também perguntar para você qual a sua preocupação médica. Então ela vai te dizer. What is your medical concern? What is your medical concern? E vai utilizar o concern, que é um jeito da gente dizer preocupação. Mais formal do que a gente utilizar worry, que é preocupado, né? Preocupação de um jeito bem informal. Ela pode dizer o seguinte. Você pode preencher esse formulário, por favor? Então ela vai te dizer. Can you fill this form, please? Can you fill this form, please? Você pode preencher esse formulário, por favor? Por gentileza? Ela pode também pedir o seu cartão de saúde, né? Ou caso você não tenha, não seja residente daquele país, você provavelmente vai estar com o seu insurance visitor, que é o seu visitante segurado, o seu seguro de viagem. Então ela pode dizer assim. Can I have your health car or insurance visitor? Can I have your health car or insurance visitor? Eu posso ter aí, posso ver, posso pegar o seu cartão de saúde ou cartão de visitante segurado, tá? Aí, passando pela triagem, nós precisamos talking to the doctor. Falar com o médico, certo? Então, quais são, teacher Laurie, as principais frases que eu posso ouvir? Nessa hora, o médico vai precisar fazer uma confirmação positiva com você, pra que possa se sentir seguro pra diagnosticar. Então, ele pode te perguntar. Where is the zit heart? Where is the zit heart? Onde é que está doendo? Where is the zit heart? Onde é que está doendo? Onde é que dói? Ele pode perguntar se você tem febre. Então você vai ouvir. Do you have a temperature? Do you have a temperature? Você tá com febre? Você tem febre? Ele pode querer te perguntar se você é alérgico a uma determinada coisa. Então, ele pode dizer o seguinte. Are you allergic to anything? Are you allergic to anything? Você é alérgico a alguma coisa? Veja que esse anything, ele tem o nosso sonzinho do TH. Que é aquele sonzinho onde você coloca um pedacinho, uma pontinha da sua língua entre os dentes e é como se você desse uma sopradinha. Tá? Eu coloquei um F aqui na tradução fonética apenas porque eu queria mesmo te dizer neste momento dessa aula que ele não tem um som de F. Esse som do F é um som que não existe no português. Então, em algumas palavras, em algumas situações, quando existe um linked sound, quando existe um som ligado entre uma palavra e outra, ele pode soar como se fosse um F. Mas ele não é F, certo? Bom, ele pode também querer perguntar para você se você está tomando alguma medicação. Então, ele vai dizer. Are you on medication? Are you on medication? Você está sob medicação? Você está tomando medicação? Ele pode te dizer assim. Vem cá, quanto tempo que você está assim? Quanto tempo você está se sentindo desse jeito? Então, ele vai dizer. How long have you been like this? How long have you been like this? O americano diz been. O britânico diz mais fechadinho. Então, ele diz been. How long have you been like this? O americano mais. How long have you been like this? Quanto tempo você está se sentindo desse jeito? Tá? E nesse caso, nós utilizamos um tempo verbal chamado de present perfect. O present perfect é um tempo verbal que associa o passado, conecta o passado ao presente. Porque alguma coisa que aconteceu no passado pode ter uma consequência, pode ter um efeito aqui no presente. Então, se ele diz. How long have you been like this? Ou how long have you been like this? É. Tá bom. Você estava se sentindo assim há um tempo atrás. Mas continua se sentindo assim. Quanto é esse período, essa duração que começou até agora, nesse momento que você está diante de mim ainda doente? Tá? Então, present perfect. Fala do passado, mas conecto com o presente. Bom, aí ele pode querer também te perguntar. Você fuma? Você bebe? Então, ele vai perguntar. Do you drink? Do you smoke? Do you drink? Do you smoke? Ok? Ele pode te perguntar. Você tem alguma alergia? Então, ele diz. Do you have any allergy? Do you have any allergies? Do you have any allergies? Você tem alguma alergia? E se ele quiser saber se você usa drogas. Então, ele vai te dizer. Do you take drugs? Do you take drugs? Do you take drugs? Você usa droga? Algum tipo de droga? Bom, e se eu quiser? Chegou a minha hora de falar. Tate Laurie. Eu preciso explicar os sintomas para o médico. Então, vamos passar aqui alguns sintomas para que você se sinta preparado para no momento você explicar. Então, talking about symptoms. Você pode dizer. I'm sick. I'm sick. Eu estou doente. Ou você pode dizer. Eu estou vomitando. Então, I've been vomiting. I've been vomiting. Ou I've been vomit. Ben. Como americano. I've been vomit. I've been vomit. Eu estou vomitando. Ou seja, eu vomitei ontem. Mas hoje aqui eu ainda continuo não me sentindo bem. Tá? Você pode dizer. Eu estou tonto. Então, você diz. I feel dizzy. I feel dizzy. Eu estou tonto. E se você quiser dizer. Eu estou fraco. Você vai pegar a mesma estrutura do I feel. E só vai tirar o dizzy. E botar weak. Weak. I feel weak. Eu me sinto fraco. Se você quer dizer. Olha. Eu sinto dor aqui. Por algum motivo. Ou por você ainda não ter um inglês muito bacana. Ou por você estar muito nervoso em situação de estresse. Não estar se sentindo bem. Você esqueceu determinada parte do corpo. Basta que você aponte para essa parte. Diga. It hurts. Here. It hurts here. Então, você mostra. Está doendo aqui. Eu sinto dor aqui. Se você não conseguir dormir. Você precisa dizer. I can't sleep. I can't sleep. Eu não consigo dormir. I can't sleep. Ok? Vamos direto então para o nosso diálogo. E ver o que está se passando de errado com a Bela. At the hospital. Então, no hospital. O médico diz. Good morning, ma'am. I'm Dr. Smith. What brought you in today? What brought you in today? O que traz você aqui hoje? Bom dia, senhora. Eu sou o Dr. Smith. O que traz você aqui hoje? Aí ela diz. Good morning, doc. Good morning, doc. Então, esse doc é bem no sentido de informalidade. Bom dia, doutor. Esse doc eles podem utilizar no sentido de informalidade. Então, ela diz. I have a stomachache. I have a stomachache. Eu estou com dor de estômago. I have a stomachache. Eu estou com dor de estômago. Aí ela vai explicando os sintomas. Então, ela diz. I've been vomiting up since yesterday. I've been vomiting up since yesterday. Eu venho vomitando. Eu estou vomitando desde ontem. Aí o médico. Hum, ok. Are you pregnant? Você está grávida? Ela diz. No, I'm not. Não, eu não estou. Então, ele diz. Do you take drugs? Veja que o médico está fazendo perguntas para poder diagnosticar. Do you take drugs? Ela diz. I don't. E ele pergunta. Do you have a temperature? Você está com febre? E ela diz. No. Não. Ela continua. Ela diz. I don't know what's happening. Eu não sei o que está acontecendo. I don't know what's happening. Eu não sei o que está acontecendo. I just feel nauseous. I just feel nauseous. Eu só me sinto enjoada. E aí ele pergunta. When did you last your half period? When did you have your last period? Quando foi a sua última menstruação? Quando foi a última vez que você menstruou? E ela diz. Two months ago. Two months ago. Dois meses atrás. O médico diz. Uh oh. Are you sure you're not pregnant? Você tem certeza de que você não está grávida? Are you sure you're not pregnant? Você tem certeza que não está grávida? A Bela diz. Hum. I think I'm not. I think I'm not. I think I'm not. Eu acho que não estou. You mad. Ok. I will ask for a pregnancy test. I will ask for a pregnancy test. Eu vou pedir um teste de gravidez. Porque ele não se sentiu muito seguro nessa resposta da Bela. Tá? Bom. Vamos relembrar aqui algumas partes do corpo. Lembrando pra você que nessa parte aqui você pode fazer o download dos arquivos de áudio. Você pode fazer o download do material e começar a ouvir como é que o nativo pronuncia cada parte do corpo aqui. Então, falando em sintomas, você pode dizer my hurts. My, alguma coisa, hurts. Então, sua cabeça dói. My head hurts. My head hurts. Minha cabeça dói. Os meus olhos, os dois, meus olhos doem. My eyes hurts. My eyes hurts. Meu ombro dói. My shoulder hurts. Meu pé dói. My foot hurts. Certo? Então, você vai colocando a palavra e dizendo hurts. Eu super te recomendo eu fazer isso. Nessa parte, vai fazendo por partes, ouvindo e repetindo pra melhorar a sua pronúncia, tá? Chegou a hora do nosso resumão. Chegou a hora do put it all together. Isso significa que essa aula acabou. E junto com ela, acabou também o módulo 4. Beleza? Então, vamos ver o que a gente tem em conversation details aqui. Tem um rapaz dizendo I don't feel good today. I don't feel good today. Eu não me sinto bem hoje. E uma mulher diz Oh, really? What's wrong with you? O que tem de errado com você? Ele diz I have a hair cake. Eu tenho dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça. Ela diz You need to see a doctor. You need to see a doctor. Você precisa ver um médico. Ele diz Oh, no. I'll take a pill. Eu vou tomar um comprimido. A mulher diz I don't think it's a good idea to take medication by yourself. Eu não acho que é uma boa ideia tomar medicação por conta própria, se automedicar. Could be dangerous. Pode ser perigoso. Ele Hey, yeah. I know that. Eu sei disso. But my day is full. Mas meu dia tá cheio. And I need to work the whole day. And this hair cake is gonna kill me. Eu sei disso. Mas meu dia tá cheio. Eu preciso trabalhar o dia inteiro. E essa dor de cabeça vai me matar. A mulher diz Okay. It's up to you. It's up to you. Uma expressão que diz aí Então tá. Você decide. É você que resolve. Tá? Finalizamos o módulo 4. E a gente vê. A gente se vê no módulo 5. O módulo de gramática. See you there.